Passo a chamar em conjunto os itens 38 a 46, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta dos atos administrativos, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 30 de julho. Eu indago dos diretores se existe alguma observação, algum questionamento acerca dos itens em bloco. Não, vendo, eu voto pela aprovação dos itens constantes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu solicito ao secretário que indique quais são os itens, os processos que vão ficar para a próxima reunião. Então, ficam pendentes, aliás, ficam não deliberados nessa reunião e incluídos automaticamente na próxima, os itens de número 12, 31, 32 e 33. Portanto, nós estamos concluindo a 28ª reunião ordinária. A todos, boa noite.